O câncer tem cura, eu quero ajudar você a ter uma alimentação focada na remissão do câncer, seja muito bem-vindo, meu nome é Alexander, sou nutricionista, cuido há 20 anos de pacientes com câncer, vários pacientes já em remissão, que é quando nos exames de sangue e imagem não aparece mais a doença e eu desejo que você seja o próximo, que você seja meu paciente. Então, hoje uma live especial que vai ser sobre carne, a carne pode salvar sua vida, existe uma demonização muito grande sobre ela e esse é meu interesse de conversar com você hoje, de trazer essas informações, seja muito bem-vindo, esse momento é especial para que a gente possa interagir, para que eu possa tirar dúvidas e para que eu possa esclarecer um pouco mais essa demonização que o mundo faz sobre o consumo de câncer. Ao vivo aqui, pelo Instagram, pelo TikTok, pelo Facebook, fica à vontade para pegar já a sua água, espero que você esteja com ela aí. Então, vamos lá, deixa eu acenar aqui para as pessoas que estão chegando, Bom dia, Luciana, Maria de Portugal, Vera, a Rose, a Rosângela, a Cláudia, a consultora, sejam todos bem-vindos aqui no TikTok também, bastante pessoas presentes, sejam todos bem-vindos, o Antônio, a Francilda, a Jess, o Luiz, sejam todos bem-vindos. Quem está com a garrafinha de água ou com o copo de água, coloca sim aí nos comentários, Bom dia, Raio, como é que você está? Coloca um sim bem sonoro, um sim bem intenso, quem está com a garrafinha de água, já dá um aceno para mim, já dá um oi para mim, porque eu espero que você esteja consumindo a melhor bebida detox que existe, que foi feita pela mãe natureza, que se chama água, não precisa de suco verde, não precisa de inhame cozido, não precisa de besterol misturado no líquido que você vai tomar, não precisa de sucos, a água já vai atender muito essa necessidade de fazer com que o seu corpo funcione muito bem, a Maria está com a água, a Cláudia está com a água, a Nid está dando bom dia, seja bem-vindo, Nid, muito obrigado aqui pela presença de vocês, faço já, aproveito, né, sempre como eu estou desempenhando esse trabalho aqui de segunda a sexta-feira pela manhã, de você fazer parte do meu grupo do WhatsApp, um grupo gratuito, você não paga nada por isso, você clica no link da Bill, tanto do TikTok ou do Instagram, e você vai entrar num grupo especial, no qual, aos domingos, eu consigo mandar áudios de informações que normalmente eu não mando para vocês, então, a minha intenção, a minha ideia é sempre trazer o melhor conteúdo de nutrição e oncologia, acredito que o meu já seja o maior perfil de conteúdo de qualidade para pacientes com câncer, então, fica à vontade para participar do grupo, você não vai pagar nada por isso, não vai ouvir bom dia, boa tarde, boa noite, apenas eu publico informações lá, exatamente para que você possa estar perto de boas informações, informações de qualidade podem salvar sua vida, tá bom? Algumas pessoas falando que mandaram um número, né, eu não consigo adicionar todo mundo que me manda um número, clica no link da Bill para você ter acesso, se tiver alguma dificuldade no acesso do link, aí sim você me manda uma mensagem pelo WhatsApp, né, tanto pelo Instagram ou pelo TikTok, que vai ser um prazer ajudá-los nesse momento, e cada vez mais o TikTok mais intenso, né, fique à vontade para me seguir, tem bastante conteúdo de boa qualidade, o Gabriel comentando aqui que foi diagnosticado com câncer, pelo menos foi isso que eu entendi, esse espaço especial para quem teve câncer, para familiar de pessoas com câncer, a Bia colocando um bom dia com chuva, porque eu acho que na cidade dela está chovendo, né, e aí, se tem chuva na cidade de vocês, a minha cidade aqui é Campinas, no momento não tem nenhuma, pelo menos nuvem, né, deixa eu dar uma olhadinha, o sol está bem azul, não tem nenhum sinal de chuva, está chovendo na cidade de vocês, está ensolarado, escrevam aí para mim, por favor, enquanto eu vou me hidratando e peço para você também mandar o coraçãozinho, mandar essa live para algum grupo que você participa, para que você possa ser também uma luz na frente de outras pessoas, possa ajudar outras pessoas a chegarem na remissão, eu quero reunir a maior comunidade de pacientes remissão no Brasil, e eu quero que você seja o próximo. A Raquel aqui dando bom dia, aqui a Maria está em Portugal e Lisboa, falando muito sol em Lisboa, em Porto Velho, Rondônia, muita chuva, olha que interessante, bastante chuva lá em Porto Velho, aqui, bom dia, Deus nos abençoe, amém a todos nós, né, sempre muito bem-vindo à presença de Deus, bom dia São Paulo, a Vera comentando, então vamos lá pessoal, quero trazer algumas questões que me colocaram, ontem na caixinha do story, e eu quero conversar com vocês sobre isso, é muito importante a gente caminhar dentro de uma linha segura, tá bom? A Yane colocando que Rio de Janeiro tem um solzinho, a Déia em Salvador está chovendo, a Elaine também é de Salvador, falou que está nublado, olha que interessante, então vamos lá, deixa eu puxar algumas perguntas aqui, e aí eu vou conversando com vocês, pode tomar piscine, o modismo da internet, não precisa de piscine, você pode consumir fruta, verdura e legumes, que vai ser muito mais nutritivo para a sua saúde intestinal, tá bom? Então, nada de modismos, nada desse besterol, que ficam inventando para vocês na internet, outra questão, o que o senhor acha do magnésio? Magnésio é um mineral importante, ele compõe a enzima, a enzima é uma proteína que ajuda a acelerar reações, eu gosto de definir a enzima dessa forma, ele está presente no amendoim, na amêndoa, na castanha de caju, castanha do Pará, então tem vários alimentos, na semente de abóbora, tem várias oleaginosas que tem magnésio, eu tenho aqui metástase óssea, o que fazer? Acompanha a live hoje, que eu vou dar bastante dicas para você, Outro ponto importante, pães inflamam o corpo, em especial essas porcarias de biscoito de polvilho, bolacha de água e sal, bolacha recheada, salgadinho, massa de pizza, todas essas porcariadas, ajudam muito a inflamar o corpo, o pão francês eu falo que é um grande aliado de vocês, tá bom? Dei uma falhadinha aqui na minha voz, sobremesa variada, eu adoro, é muito bom, não é proibido para paciente com câncer, pão francês todo dia, eu enjoaria, eu não como pão francês todo dia, mas não é proibido comer pão francês, para quem foi diagnosticado com câncer, alguém colocando aqui que adora o conteúdo, as perguntas que eu faço, essa interação, que eu sempre coloco consultoria, 0800 na caixinha do meu story, para a pessoa poder interagir, então esse ponto é importante, olha aqui a situação, bom dia doutora, minha irmã teve câncer, e outros três meses ela faleceu, deu metástase, meus sentimentos, viu? meus sentimentos em relação ao que aconteceu com a sua irmã, vamos lá, o que você me diz do leite, eu sempre falo, leite bom, é leite que faz queijo, que é o leite de garrafinha, ou de saquinho, pode ser consumido, leite de caixinha, não deveria nem se chamar leite, porque além de não fazer queijo, tem a porcaria de um conservante lá dentro, outra pergunta sobre magnésio, eu já respondi, um mineral importante, não precisa suplementar, gosto de colocar gotas de limão na comida, pode, deve, se você gosta, se isso agradar para você, não traz nenhum problema de gastrite, ou de acidez, não tem problema algum nesse sentido, deixa eu puxar mais questões, quais alimentos são rimosos, quais alimentos atrapalham na cicatrização, ou fazem mal, não tem alimento rimoso, alimento é sempre bom, é bem-vindo, o que não é bom, é produto industrializado, salsicha, salame, presunto, apresuntado, refrigerante, macarrão pronto, bolo pronto, essas porcarhadas, não são boas, a Rurra, mandando presentes aqui no, no TikTok, obrigado pelo carinho, siga o meu conteúdo, quem está aqui pela primeira vez, coloca um sim para mim, e já aproveita para me seguir, já aproveita para que a gente possa atingir cada vez mais pessoas, nessa linha, nessa comunidade para remissão, isso daí sem dúvida, é muito importante, quanto mais pessoas saudáveis, mais o país cresce, mais a gente tem a possibilidade, de avançar, tá bom, então deixa eu puxar outra questão, aqui, outra pergunta que me fizeram, alimentos para desinflamar, eu vou falar hoje, esses alimentos vão ajudar muito, a desinflamar o corpo, tá bom, eu quero pegar mais outra aqui, isso é muito comum, olha que legal, é o Nisse comentando que é a primeira vez, eu acho que várias pessoas aqui na primeira vez, sejam bem-vindos, quero sempre trazer informações de ouro para vocês, aproveitem para seguir o conteúdo, a Laís, Laís Germano é a primeira vez, seja bem-vinda, não esqueci a sua pergunta, aí fez uma pergunta importante, e me fala quem que está vivendo essa situação, já escreve aqui para mim, para eu entender o contexto, tá bom, estou sentindo dor de barriga constantemente, devo procurar o médico? Sem dúvida, toda dor deve ser investigada, ela não deve ser escondida, e muito menos medicada, ou utilizado algum alimento, para mascarar essa situação, quem tem dor tem que procurar ajuda, o pai da Laís está vivendo essa situação, vou te trazer importantes apontamentos, aqui ó, usar mel de abelha no lugar do açúcar, continua a ser o carboidrato, todos os carboidratos devem ser evitados, a gente deve reduzir o excesso de carboidrato, mas eu não faço nenhum tipo de apontamento, para a pessoa parar, por sinal, eu quero trazer um olhar que é o seguinte, a alimentação que eu proponho para os meus pacientes, ela não é cetogênica, ela não é low carb, porque como é comum, eu sou um dos poucos nutricionistas, que fala da carne, das vantagens, às vezes a pessoa pode ter na mente, ah, esse nutricionista aí, ele dá dieta cetogênica low carb para o paciente, de forma alguma, não dou, não estou falando que é proibido, você ter um nutricionista fazendo isso com você, mas eu não faço isso, a conduta para o meu paciente, é ajustar a quantidade de carboidrato, que é maior do que cetogênica, que é maior do que low carb, tanto que alguns pacientes que tiram muito carboidrato da dieta, ele começa a emagrecer, no sentido de desnutrir, prejudicar a saúde, então, normalmente cânceres do sistema digestório, pâncreas, esôfago, fígado, todos esses podem, indiretamente, perder muito peso com dieta cetogênica low carb, não é nem indicado esse tipo de dieta para esse paciente, de forma alguma, e não existe nenhuma dieta que é a melhor para o câncer, ah não, cetogênica é melhor para o câncer, bobagem, dieta para vegano é melhor para o câncer, bobagem, todos esses exageros só fazem as pessoas piorarem, tá bom? Então, vamos lá, deixa eu puxar aqui, do açúcar eu já comentei, acabei de falar para vocês, continua sendo açúcar, mel ou o próprio açúcar, qual que é o impacto da saúde de alimentos transgênicos? Essa pergunta dá uma tese de doutorado, mas alimento transgênico é aquele modificado em laboratório, um dos pontos importantes que eu quero destacar é que alimento transgênico em rato causa câncer, a gente já conhece isso, a gente já sabe que alimento transgênico ele costuma receber quantidade igual ou maior de agrotóxico, é um alimento que eu contra indico fortemente, inclusive o Conselho Federal de Nutricionistas faz a mesma coisa, em relação ao consumo de soja transgênica ou milho transgênico, tá bom? Esses são os principais alimentos transgênicos que nós temos hoje no mercado. Então, vamos lá, eu quero agradecer aqui as mensagens de carinho que eu estou recebendo, os emojis no TikTok, o TikTok tem bastante esse carinho, esse hábito, compartilhando o conteúdo, pessoas perguntando se café faz mal, café não faz mal, pode consumir, não é obrigado, mas pode consumir, eu consumo às vezes, eu não sou fã de café, apesar de gostar de bons cafés, eu consumo todo dia café, consumo às vezes café, cuidado em consumir café com estômago vazio, porque pode aumentar, acelerar a gastrite, mesmo para quem tem estômago saudável, então é importante forrar, ou fazer o café da manhã, e tomar o café preto, ou tomar água e tomar o café preto, depois que passou do almoço, seu estômago está forrado, vai tomar o cafezinho, depois não teria problema, a questão é tomar ele com estômago vazio, a Rita colocando que ama o café, devemos beber muita água, sem dúvida, até o xixi seu ficar clarinho, exceto se você tiver inchaço nas mãos, ou nos pés, aí você tem que evitar o consumo exagerado de água, a Ivone dando bom dia, por favor, fala se posso tomar própolis, não, você não pode Ivone, porque própolis pode interferir na coagulação do seu sangue, para que você vai tomar própolis? as pessoas pensam assim, o que eu posso fazer para melhorar a imunidade, a live hoje, é especial para melhora da imunidade, um dos melhores alimentos, para melhora da imunidade, chá de erva doce, para quem está com gases, pode? pode, pode ajudar um pouquinho, mas sempre lembrando, um sachê por dia, muitos sachês de ervas, sejam até elas naturais, hortelã, podem interferir no tratamento oncológico, um sachezinho, dois, não vejo problema, esses shots, que as pessoas tomam em jejum, favorecem? não, só gasta seu dinheiro, e inflama seu estômago, a pessoa toma shot de limão, shot de gengibre, shot de própolis, só coisas que não precisam estar misturadas juntas, e que podem prejudicá-lo, então, não é indicado shot em jejum, eu não faço esse tipo de indicação, que no meu entender, é indicação para cobaia, você fala para cobaia comer própolis, comer açafrão, fala para cobaia comer limão, ela vai lá e come, e vocês não são cobaias, tá bom? não permita que as pessoas te tratem dessa forma, vocês merecem uma alimentação, gerar uma alimentação cultural, alimentação afetiva, muito melhor do que essas porcarias misturadas, que as pessoas sugerem pela internet, principalmente livros, tá bom? toma cuidado com isso, refrigerante, péssimo, não importa se é zero ou não, água com berinjela, emagrece? não, talvez você fica com um gosto tão ruim na boca, que você não queira comer mais, mas não emagrece, minha esposa sofre com enxaqueca, né, conversa com o médico, dá uma olhadinha, existem hoje tratamentos importantes para enxaqueca, para que você possa resolver essa situação, pessoal de Jaú, mandando bom dia aqui, sejam bem-vindos, mandando corações no TikTok, mandando presentes aqui, obrigado pelas flores da Neide, da Rosa, que a Rosa mandou, que a Neide mandou, a Rosa, né, que a Neide mandou, muito obrigado, bom dia, às vezes tem refluxo e vômito, um pouco de sangue no final, tenho gastrite, estou grávida, fala com o seu médico urgente, ainda mais grávida, viu, cuida dessa sua saúde, não brinca não, vomitar sangue não é normal, conversa com o seu médico, por favor, terminei as químios, estou tendo gases, eu entendo e lembro, parabéns pelo termo das químios, e a gente precisa ajustar a sua alimentação, a alimentação sua não está legal, por isso que você está com gases, shot de açafrão, limão, gengibre, mel, serve para reputar a sua saúde, não faça isso, é para isso que servem essas coisas, que você está tomando, não faça esses shots besterol, o shot besterol, destrói a sua vida e a sua saúde, pode fazer chá de folha de louro, ou não, por sinal, quem começa o tratamento do câncer, precisa entender, que quem cura em primeiro lugar é Deus, e a nutrição e a medicina estão aqui para ajudar, quem cura em primeiro lugar é Deus, a medicina e a nutrição estão para ajudar, como é que você faz para não alcançar a cura do câncer? Bem simples, começa a tomar, não quer a cura do câncer, você quer que a cura não apareça, quer que a metástase desapareça, começa a tomar a porcaria do açafrão, começa a tomar a porcaria de chá de louro, chá de folha de graviola, chá verde, chá mate, chá bobo, você quer que a cura fique longe? Começa a fazer isso, a melhor receita para não alcançar a cura, é abraçar essas besteiras de linhaça, é abraçar esse shot de manhã, é o caminho mais rápido para destruir a sua vida, é o caminho do suicídio, então fica longe dessas besteiras. Mel para diabético, não indico mel nem açúcar para diabético, mas também não proíbo dele, é mais interessante o açúcar e o mel do que o adoçante, eu explico porquê, os meus pacientes, quando eles querem só tomar adoçante, o que acontece com a vida deles? Eles começam a tomar mais adoçante, mais adoçante, e o desejo para o açúcar não vai embora, no momento em que eu corto o adoçante, que por sinal acaba com a saúde intestinal, e coloco o açúcar na alimentação, ou mel, ele consegue controlar o desejo por doce, e eu consigo desmamar ele, dessas porcarias de excesso de carboidrato, porque tudo que eu conheci até aqui, que ajuda a emagrecer, você desconstrói, porque quem desconstrói é a ciência, não é o Alexander, o Alexander gosta de música sertaneja, moda de viola, arte marcial, isso não muda na vida nada de ninguém, mas tudo que divulgam para você na internet, é besterol, por isso que a minha missão aqui, usando a luz da ciência, é desconstruir, essas besteiras que divulgaram para vocês, tratando vocês como cobaia, vocês não são cobaia, e não admitam que as pessoas te tratem assim, tá bom? Estou batendo gosma de babosa em um copo de água, é bom? É ótimo para morrer na mesa cirúrgica, eu tenho um colega médico, que o paciente tomou essa porcaria de gosma de babosa, para tomar de manhã, que é aloe vera, a mesma coisa, ele é um medicamento que atrapalha, ele não é um medicamento, ele é uma substância que atrapalha, a coagulação do sangue, o paciente começou a operar o fígado, começou a sangrar, começou a sangrar, vem bolsa de sangue, vem bolsa de sangue, o médico teve que interromper a cirurgia, graças à porcaria da babosa, então não façam graça com a alimentação, não fique inventando coisa com a alimentação, porque isso pode ser a última vez que você vai fazer, tá bom? Toma cuidado com isso. A carne vai te salvar? Isso quer dizer que a carne vermelha faz bem? Exatamente, exatamente, é isso que eu quero falar, que a carne vermelha faz bem, então vamos lá, deixa eu trazer as informações, o melhor alimento para a imunidade, as pessoas sempre me perguntam qual é, eu falo para vocês, é muito simples, peixe, fígado de boi, frango, carne vermelha, que é a de boi, que é a de porco, que é de coelho, também é carne vermelha, tudo bem que coelho não é tão comum, tão presente, e ovos, todos esses alimentos são essenciais para a melhora da imunidade, para você aumentar os linfócitos no corpo, para combater a anemia, para que você aguente a quimioterapia, a radioterapia, radioterapia, quimioterapia é tempestade, não é brinquedinho não, tá bom? Então é muito intenso, é muito forte, a Lígia está perguntando sobre o linfoma de Hodgkin, a Laís também perguntou, sobre o linfoma de Hodgkin, e eu trago a principal receita, para a linfoma de Hodgkin, melanoma, câncer de pâncreas, todos os cânceres, se dão muito bem com carne, por sinal, é um alimento, que a capacidade de alergia, é muito pequena, quem acompanha meu conteúdo, sabe que eu não proíbo leite, mas tem muitos pacientes, que não podem tomar leite, por alergia, ou por diarreia, a carne não, a carne, todos os pacientes, podem consumir, muitos pacientes, não se dão bem, por exemplo, com gordura de porco, quem me acompanha, sabe que eu faço a sugestão, para você consumir, óleo de coco, gordura de porco, aquelas de supermercado mesmo, e manteiga, mas tem alguns pacientes, que não toleram gordura de porco, as carnes, os pacientes toleram, as carnes, os pacientes, não apresentam alergia, é muito raro, eu já atendi, alguém ter alergia, a todos os tipos de carne, a pessoa ter alergia a porco, ter alergia a boi, ter alergia a carneiro, ter alergia a ovo, ter alergia a peixe, é muito difícil, você sempre encontra, uma combinação de carnes especiais, para esses pacientes, que estão enfrentando, linfoma, de Hodgkin, não Hodgkin, de pâncreas, de fígado, de mama, de próstata, é o grande alimento, é a grande possibilidade, então, o que eu preciso fortalecer, para vocês, é que, graças à indústria de alimentos, que quer vender para vocês, salsicha, quer vender para vocês, hambúrguer industrializado, eles venderam essa ideia, de que carne vermelha faz mal, eles queriam vender essa ideia, eles querem vender essa ideia, porque como é que ele vai tirar, a picanha da sua geladeira, como é que ele vai tirar, a carne moída, do músculo, do colchão mole, do colchão duro, tanto faz, da sua geladeira, e colocar o hambúrguer, de soja, a porcaria da soja, na sua vida, é simples, causando medo, como é que a gente muda, o comportamento de alguém, você trazendo medo, é isso que as pessoas fazem, então, o medo, é uma ferramenta, extremamente poderosa, e forte, é a partir do medo, que as pessoas, pararam de comer banho de porco, em 1920, nos Estados Unidos, e começaram a comer, óleo de soja, porcaria do óleo de soja, milho, girassol, canola e algodão, então, esse ponto, é essencial, é fundamental, né, então, guarde essa informação, a carne vermelha, é muito boa, qual carne vermelha, é ruim? A carne vermelha, que foi processada, que virou salsicha, que virou, presunto, que virou apresuntado, então, quem não fez análise, técnica, da pesquisa, que falou que carne vermelha, faz mal, é que começou a divulgar, que carne vermelha, faz mal, na verdade, o que faz mal, e a gente já sabe, são os embutidos, presunta, apresuntado, blanquia de peru, salsicha, isso a gente sempre soube, que fez mal, né, todo paciente com câncer, já tem esse conhecimento, então, guarde isso, se é para evitar alguma carne vermelha, que evite essa processada, que evite essa, que é ruim para a saúde, sem dúvida alguma, tá bom? Chá nenhum faz mal, né, tem chás, a maioria dos chás faz mal, tem alguns chás, que você pode consumir, sendo um sachezinho por dia, ou dois, camomila, hortelã, erva cidreira, não tem problema, eu uso óleo de azeite, tá certo? Pode ser, de preferência cru, mas se você fizer o aquecimento do azeite, você tira os compostos bioativos, que são protetores, existem medicamentos comprados, pela indústria farmacêutica, na verdade, existe a influência da indústria farmacêutica, para vender, que remédios são a melhor coisa do mundo, existe, mas só que tem uma coisa mais perigosa, que a indústria farmacêutica, que o mundo está acordando agora, a indústria alimentícia, é muito mais vilã, e muito mais cruel, do que a indústria farmacêutica, porque pelo menos, a indústria farmacêutica, traz a cura do câncer, junto de Deus, traz soluções para dores e tal, a indústria alimentícia, ela continua vendendo porcaria, continua vendendo coisas ruins, e vocês compram, sem saber e sem perceber, normalmente, medicamento ruim do mercado, surge um concorrente, e lança outro melhor, a indústria alimentícia não, lança um hambúrguer de soja, que é uma porcaria, o outro lança um hambúrguer de arroz, que é outra porcaria, outro de ervilha, outro de grão de bico, e é tudo uma porcariada, entrando na sua casa, e você achando que está bafando, e que está comendo alguma coisa boa, eu vejo a indústria alimentícia, com um lado muito mais podre, do que a indústria farmacêutica, lembrando, que existe o lado, a indústria alimentícia, de boa qualidade, e de má qualidade, existe indústria farmacêutica, de boa qualidade, e de má qualidade, como tudo na vida, não é só ruim, às vezes a gente pode criar um rótulo, de que a indústria farmacêutica, é só ruim, bobagem, graças a ela, o ser humano está vivendo mais, e graças a indústria alimentícia, a gente tem mais alimento na mesa, mas existe o lado bom e ruim, das duas indústrias, é esse lado que eu quero, trazer para vocês, muitas pessoas me fazem pergunta aqui, eu nem sempre consigo ler tudo, tá bom, então, mas mandem aqui de novo, que vai ser um prazer responder, algumas pessoas falando, que não comem carne vermelha, só peixe e frango, excelente, se a pessoa falasse para mim, que come só frango, ou come só peixe, você tem uma proteína, de alta qualidade, você tem ferro, nessa proteína, você tem capacidade, de melhorar a imunidade sua, e de combater a anemia, é muito bem-vindo, viu, não tem problema, se você não come, todos os tipos de carne, nem obrigo nenhum paciente, a comer todos os tipos de carne, tá bom, já, a Luciana, já tirei tudo, que é processado, né, lembrando, pães e leite, é processado, e não é ruim, você tem uma dose, que você pode consumir, sem acabar com a sua saúde, tá bom, então, lembre do ultraprocessado, doutor, a comida da airfryer, e micro-ondas, faz mal? Se você tiver um plástico, no micro-ondas, que libere bisfenol, faz mal, se você esquenta leite materno, no micro-ondas, você acaba com a vacina, natural do leite, se você coloca salmão, e sardinha na airfryer, você acaba com o miga 3, tudo depende, depende daquilo que você está fazendo, por isso que o mais importante na alimentação, é a técnica, que o seu nutricionista vai usar, e eu uso com meus pacientes, eu faço atendimento online, faço atendimento particular, e eu ensino a técnica, não adianta a pessoa falar, eu vou lutar contra o câncer, eu vou, como é que fala, eu vou usar a minha força contra o câncer, não se luta contra o câncer, não se luta contra o diabetes, não se luta contra a hipertensão, vai se lutar contra o câncer, você tem que usar conhecimento, para vencer essa doença, sem conhecimento, você vai ser destruído pela doença, você vai ser derrotado, não é força, não é luta, é conhecimento, é técnica, então, se você não tem essas técnicas, grande chance de você não vencer o câncer, bom dia, eu tomo maca peruana, faz mal? prejudica o câncer, prejudica o fígado, rim, e interfere na químio, não tome essas porcarias, o pessoal tem uma mania de transformar a alimentação em remédio, alimentação é prazer, alimentação é efeto, não é remédio, parem com essa mania de transformar tudo em remédio, tá bom? Limpem isso da mente de vocês, algumas pessoas falando de galinha, amor e o pardo, não proíbe o paciente comer uma galinhada, ou fazer uma galinha, amor e o pardo, né? A Salete, eu acho que é, bom dia, gostei muito de seus vídeos, de suas explicações, obrigado querida, bom dia, o que é bom para a glicose? A aula de hoje, a live de hoje, que é o consumo de proteína, quem consome proteína de forma adequada, tira a tara por doce, que consegue ter mais saúde. Débora, doutor, o hospital que minha mãe faz tratamento, está sem medicação, só alimentação nesse período, pode diminuir o prejuízo? Pode ajudar demais, porque se ela não comer, ela não vai aguentar o tratamento, né? A gente sempre brinca, saco vazio, não pá em pé, não tem, a pessoa pode ficar, de acordo com o protocolo médico, 21 dias, para tomar quimioterapia, 14 dias, 7 dias, você não pode ficar um dia sem comer, que você vai arrebentar a sua saúde, principalmente com câncer, tá bom? Água que tem nas pernas inchadas, não é bom? Quem tem perna inchada, precisa consultar um médico, não é normal ficar com perna inchada, tá bom? Doutor, por que o câncer de pâncreas evoluiu muito rápido? Alguns tumores de pâncreas, são muito agressivos, é por isso, essa é a explicação da medicina, infelizmente, gostaria que ele fosse mais lento, mais rápido, pergunta, grãos faz bem? Se a gente falar grão de milho, não, porque tem bastante agrotóxico, agora se eu falar do feijão, se eu falar do arroz, se eu falar de ervilha, mentira, são bons, são bem-vindos, tá bom? As pessoas agradecendo aqui, por responder, gratidão, quando eu consigo ler aqui, que tem bastante mensagem, é um grande prazer responder, a Mari Leide, a Marleide aqui do Facebook, eu só uso gordura de porco, vale a minha Marleide, coloca óleo de coco, manteiga, se você gostar, não fica só com tipo de gordura não, ela trata de um sacoma, de partes moles, estágio 4, seja bem-vinda aqui ao meu perfil, bom dia, sol com nuvens, a Eliana comentando aqui, sobre a cidade dela, então, o que eu quero trazer sobre a carne, por que ela pode salvar a sua vida? Primeiro, porque aqui menos tem grau de alergenicidade, segundo, porque nós nascemos para comer carne, é só olhar o dente de vocês, nós temos canino, que é um dente pontiagudo, tanto embaixo e em cima, e nós temos molares, que são os dentes do fundo, com cúspide, se você colocar a língua no meio do dente, você vai perceber que tem um suco, igual eu estou tentando mostrar com a mão, existe um suco nele, esse suco só existe em animais que comem carne, e essa nossa dentição, ela é feita para comer carne e comer vegetal, logo, se você é vegetariano, é uma escolha sua, logo, se você quer comer só carne, como um leão, é uma escolha sua, o seu corpo não foi feito só para comer carne, nem foi feito só para comer vegetal, a gente foi feito para comer os dois, que nós chamamos que nós somos animais onívoros, então, as pessoas têm o direito de escolher a vida delas, o destino delas, o que elas vão comer, mas geneticamente, você foi feito para comer os dois, então, poucas pessoas sabem disso, quem acompanha a minha comunidade, já tem essa consciência, já tem essa percepção, eu preciso respeitar a mãe natureza, eu preciso respeitar meu corpo, eu fui feito para comer carne, eu fui feito para comer carne de boi, carne de frango, ovos, peixes, por sinal, o consumo de peixe que fez a gente ficar com o cérebro maior, ficar mais inteligente, com capacidade de fazer celular, com capacidade de fazer remédio, com capacidade de fazer cirurgia, e assim por diante, então, lembrem sempre disso, nós fomos constituídos para comer carne, tá bom? A Luciana, vou fazer cirurgia, estou bem, graças a Deus, as suas informações, que legal Luciana, sempre lembrando, que o que eu trago aqui, são dicas, em nenhum momento, eu faço orientação, do que você vai, ou não fazer, eu quero que isso, seja feito pelo seu médico, ou nutricionista de confiança, espero eu, que seja, a pessoa, o nutricionista, que vai cuidar de você, tenho esse desejo, de cuidar de você, e de reunir mais pacientes, em remissão do câncer, olha lá, estou tomando, três gotas, de óleo de copaíba, todos os dias, estou me sentindo bem, não é proibido, óleo de copaíba, às vezes as pessoas, consomem copaíba, mas, tem mais coisa, faltando na sua vida, só três gotas, não consegue fazer, um corpo, do ser humano, funcionar bem, a gente precisa de carboidrato, proteína, gordura, vitamina e mineral, que não vão estar presentes, nesse óleo de copaíba, tá bom? Algumas pessoas, falando de, outras questões aqui, que não são câncer, né, sempre arrasando, top, muito top, a Elaine comentando, que legal Elaine, gosto muito, de massa, meu problema, é o câncer retal, quem gosta de massa, eu falo, por favor, coma sua massa, mas, nunca esqueça, de comer a sua proteína, ah, e churrasco faz mal? Faz, se o seu churrasqueiro for ruim, e enfumaçar toda aquela carne, ou se ele deixar a carne crua, para o paciente com câncer não indicado, ou mal passada não indicada, ou queimada, então, você vai jogar fora a carne, vai jogar fora o churrasco? Não, você joga fora o churrasqueiro, porque ele não sabe fazer carne, não sabe fazer churrasco, então, o problema eu falo, não é o churrasco, é o seu churrasqueiro, ah, mas e a fumaça? Eu estou preocupado com a fumaça da sua cidade, não com a fumaça que foi para a carne, mesmo porque, ninguém consome 14 vezes por semana, churrasco, a pessoa come um momento ou outro, por sinal, o preço da carne está caro, então, não é fácil, não é comum, tem vários pacientes em quimioterapia, que fazem churrasco, comem churrasco, e estão chegando a remissão, então, tirem esse medo do churrasco, tenham medo do churrasqueiro, que não sabe fazer carne, que queima ela, que deixa ela crua, e não é indicada para vocês, algumas pessoas falando que tomam outros óleos, cuidado com óleos diferentes, eu não vou ficar fazendo nem apontamento desses óleos, eu preciso avaliar individualmente cada pessoa, eu preciso entender por que ela está tomando, porque o mais importante é isso, é a alimentação, equilibrar a quantidade de proteína e gordura da vida de vocês, a Lígia, eu conheço, a Lígia, eu acho que é irmã, uma amiga da Laís, eu conheço uma excelente churrasqueira, aproveita esse churrasqueiro, pede para ele fazer carne para vocês, e convida o paciente com câncer também, muito bem-vindo, churrasco, não importa se é costela, se é picanha, se é carne gorda, se é uma carne mais magra, é muito bem-vindo, parem com esse medo de gordura saturada, porque não é o vilão, o vilão é a situação grave das pessoas comerem excesso de carboidrato, mas lembra, existe um equilíbrio nesse consumo, a alimentação que eu proponho para os meus pacientes, tem massa, tem batata, tem arroz, tem feijão, tem suco se ele quiser, tem lasanha se um momento ou outro ele quiser, então isso que é o ponto especial, a ideia, churrasqueira elétrica, é uma opção, às vezes que você tem em casa, não vejo problema na churrasqueira elétrica não, tá bom? A Lígia, sou tia da Laís, seja bem-vinda Lígia, continue, acompanhe meu conteúdo, tem bastante informação valiosa aqui, para quem está enfrentando câncer, a Laís falou, que o pai dela está enfrentando câncer, melhor churrasqueiro é o paciente, vulgo meu pai, fala para ele, já comenta com ele, faça churrasco para aumentar a sua imunidade, excelente alimento, o que tem que ficar longe, é da besteira, do chazinho, a besteira do açafrão, que faz mal à saúde, a besteira da minha aça, essas coisinhas que o pessoal inventa para vocês, como receita milagrosa, como se fosse tão fácil tratar o câncer, nunca foi, tomar iogurte de graviola, comer coco in natura, e tomar suco de uva, ajuda na prevenção? não, não ajuda, o que ajuda na prevenção, é o consumo de carne, você pode tomar iogurte, normalmente se iogurte for de graviola, ele tem aditivo da indústria, então não indico, comer coco in natura, é uma excelente opção de gordura, tomar suco de uva, tem muito açúcar, eu prefiro que você coma uva, então é muita coisa misturada, que eu não faço a sugestão de consumir, Marlin, toma cuidado com essas receitinhas caseiras, a Suzy perguntando se eu atendo online, atendo vários pacientes no Brasil e no mundo, já eu posso falar, tenho paciente na Europa, na África e na Ásia, não tenho ainda na Austrália, então talvez não seja o mundo ainda, mas boa parte do mundo, eu já tenho pacientes online, ajudando ele a chegar na remissão, porque todo mundo sabe que arroz, feijão, carne, fruta, verdura e legumes faz bem, todo mundo já sabe, o que a pessoa não sabe é a técnica, qual quantidade você vai comer de carne, como é que você vai enfrentar a quimioterapia, com anemia, com imunidade baixa, sem saber o que você vai comer, como é que você vai fazer, se o seu exame der ruim, seu exame de saúde, qual que vai ser a melhor combinação, qual que vai ser o alimento, que vai ajudar você a desinflamar, isso as pessoas não sabem, que é a técnica, é isso que eu mostro para o paciente, mas falar que ninguém sabe o que comer, até eu corrijo meus pacientes, quando chegam até mim, e falam, eu vim aqui porque eu quero aprender a comer com você, você já sabe comer, você já sabe o que é bom, o que é arroz, feijão, fruta, verdura, legume e carne, o que você não sabe é a técnica, é a quantidade, é a dose, o número de vezes que você vai comer na semana, isso as pessoas não sabem, então esse é o meu principal trabalho com você, ajudar nessa técnica, ajudar a enfrentar os problemas da quimioterapia, que são pauleira, hoje as pessoas estão deixando de chegar na cura do câncer, por conta da alimentação, então toma cuidado com isso, por conta das receitinhas milagrosas, que estão inventando por aí, em vez dele curar do câncer, tem metástase amanhã, porque o açafrão é um cara que bloqueia a ação da quimioterapia, então em vez da quimioterapia matar o câncer, ela não mata, e o câncer fica adormecido em você, no exame de sangue não aparece, mas daqui a um ano está lá o câncer batendo na porta de novo, é isso que você quer? Tem certeza que não, a maioria das pessoas que tomam açafrão, não sabe disso, por isso que continuam tomando, a Marli, por que kombucha não é indicada? Não só kombucha não é indicada, kefir não é indicado, lactobacilo vive não é indicado, e acúlte não é indicado, porque quando você faz quimioterapia, Marli, existem jump junctions, são junções que tem nas células intestinais que abrem, elas ficam mais abertas, então bactérias podem passar por essas junções e cair na corrente sanguínea, causando um problema chamado infecção generalizada grave, que é septicemia, meu paciente não vai ter isso, quem vai ter é infelizmente quem fica tomando essas besteiras aí durante o câncer, Doutor, ao comer a proteína, fiquei sem vontade de comer doce, e não sinto fome à noite, ela colocando a mãozinha de gratidão e o coração, quem que é a Maria? A Maria é minha paciente, ela tinha esse desejo maior por doce, ela tinha dificuldades na técnica para comer, e apresentou isso, então esse ponto é importante a gente lembrar, ontem comi carne sem medo, olha que legal, olha como é gostoso, as pessoas não terem medo de comer, é tão ruim, parece que virou guerra agora comer, nunca foi guerra, a Laís perguntando, ora pronobis é bom? Não, não é bom Laís, ninguém precisa de ora pronobis para viver, ora pronobis em cápsula aumenta a diarreia, o paciente já está com diarreia no câncer, eu não indico, e outra questão, ora pronobis fala que tem muita proteína e ferro, mas não aumenta a massa muscular, nem combate a alimia, então é uma, é um milagre que estão vendendo, e quem faz milagre é Deus, não é o horopronobis, então não precisa comer horopronobis, eu não proíbo, quem gosta, mas eu não fico fazendo indicação, eu ouvi falar sobre o leite, o leite não é alimento, isso procede não, de forma alguma, o leite é alimento, viu? Falar que o leite não é alimento, leite é alimento, as pessoas estão demonizando aquilo que é natural, ninguém tem coragem de colocar o dedo, na sadia, na seara, e nas multinacionais, como eu faço, isso o pessoal fica com rabinho entre as pernas, agora para ter o peitão aberto, não é o caso da pessoa aqui, ela está perguntando, o peitão aberto para falar mal de carne, todo mundo tem coragem, para falar mal de leite, todo mundo tem coragem, agora para apontar o dele, e falar que a Cargill produz um óleo porcaria, a Bunge produz um óleo porcaria, e ninguém tem culhão para falar, isso é engraçado, os fortes da internet, que adoram falar mal de carne vermelha, que nunca foi ruim, adoram falar de leite, que é um alimento que pode ser consumido, não é obrigado, mas se você gostar pode consumir, arroz, feijão, as pessoas adoram falar mal, cação, outro dia um infeliz estava falando mal de cação, adoro, agora para ter culhão de enfrentar multinacional, de bater o pé no peito, aí ninguém tem coragem, aqui eu faço isso, porque eu não quero ninguém desenvolvendo câncer, desenvolvendo problema, então leite é alimento que pode ser consumido, eu, Alexander, gosto de ficar tomando leite? Não, eu gosto de comer um queijinho em um momento ou outro, ninguém é obrigado a tomar leite, mas se você gostar você pode consumir, tá? Doutor ao comer e tal, ontem comi carne sem medo, que legal, que bacana, eu tive que atender aqui na loja, e não vi se respondeu sobre a galinha, pode comer galinha ao molho pardo, não faço proibição, claro que existem outras preparações interessantes, a Raimunda, eu também sou aluna do doutor, e quando comecei a comer proteína, acabou a vontade de doce, e a noite ficou de boa, vocês estão percebendo? Essa vontade de doce estoura à noite, ou estoura de madrugada, por que que estoura? Porque as pessoas não sabem a dose certa de proteína, por você não saber a dose certa de proteína, o seu corpo compensa comendo carboidrato, por isso que as pessoas estão inflamando e engordando, por isso essa apresentação minha da carne, e eu estou falando que ela pode salvar a sua vida, porque ela vai reduzir o consumo do besterol que você está comendo, do açúcar em excesso que você está comendo, e do carboidrato em excesso que você está comendo, e está inflamando você, a Lígia perguntando, suco com salsão, não Lígia, fica horrível isso, não tem nenhum poder especial, suco com salsão, não precisa fazer dessa forma, qual é a dose certa de proteína? Excelente pergunta, tem que avaliar, como é que eu faço para avaliar? Aqui, valeu a voz, avaliar a dose certa, eu vou ver seu exame de creatina, para os outros pacientes, que eu sei que ele está bem, eu vou avaliar o peso dele, o tratamento que ele está fazendo, a situação médica geral, a preferência dele, eu tenho que avaliar vários pontos para saber a dose certa, é isso que se faz no consultório individualmente, impossível fazer para centenas de pessoas que estão me acompanhando aqui agora, ou para milhares que fazem parte das minhas redes sociais, eu estou com mais de 10 mil pessoas me acompanhando nas redes sociais, impossível, impossível fazer isso, não tem como, por isso a importância do acompanhamento, do atendimento online, quem quiser ter atendimento, manda um direct para mim, no querido Instagram, aperta no telefonezinho, que você vai ter contato com o meu telefone comercial, manda uma mensagem para mim, algumas pessoas perguntando, posso comer tantos ovos por dia? Não sei, Rose, tem que avaliar o seu caso, a sua situação, não tem como falar quantos ovos você vai comer, quanto de carne você vai comer, isso é avaliação individual, é a mesma coisa que um cardiologista, estivesse aqui conversando com vocês, eu não sou cardiologista, eu sou nutricionista, e alguém perguntasse, se eu tomar 10 miligramas de Capitopril é bom? Ele vai falar, não sei, eu não sei o seu coração, eu não sei o seu histórico, como é que eu vou falar dose de remédio? Como é que eu, Alexandre, eu vou falar dose de carne para vocês? Não tem como. Doutor, mussarela faz mal? Não, pode comer, queijo prato, queijo mussarela, sem problema, é só queijo com fungo, que pode alterar a imunidade, queijo gorgonzola, brica, member, pode trazer esse problema. Doutor, câncer avançado tem cura? Tem, tá bom? Lembra sempre disso, eu começo isso, câncer tem cura, exatamente para que você mantenha a sua esperança, tá? Nunca perca a sua esperança, por mais besteira que você já tenha ouvido algum de um profissional, e eu já ouvi, tá bom? Eu ouvi muitas, não foram poucas, não. Como eu queria ser sua paciente? Manda uma mensagem para mim, você pode ser minha paciente, talvez você ache que não tem condições, mas tem várias possibilidades de parcelamento, para minha consulta, desde boleto, cartão e tudo mais. Carne vermelha faz mal? Já respondi, não faz. Minha nutricionista pediu para tomar ômega 3, então siga a recomendação dela, porque você tem um profissional responsável, que sabe analisar a qualidade do ômega 3 e te indicar. Os meus pacientes, nenhum tomou ômega 3. Nesses 20 anos de atendimento, que eu saiba, que eu me lembro, eu nunca indiquei ômega 3 para o paciente, porque eu sei onde é que tem ômega 3 no alimento. Simples, o alimento é muito mais poderoso que a indústria farmacêutica. Aí tem algumas invenções não científicas, dieta do sangue não existe, não tem respaldo científico, é umas bobagens que não tem mais caminho, a gente precisa seguir ciência de boa qualidade, por isso que as pessoas estão perdidas, porque existe muita ciência, mas existe pouca qualidade. É certo comer proteína em todas as principais refeições? Sim, é certo. Café da manhã, almoço e jantar. É certo comer. Não como obrigação, mas é correto, não é errado você fazer isso não. Esse ponto é importante ser destacado e ser valorizado. Doutor, mesmo suco sem açúcar e sem conservante integral é indicado? Eu não indico para a pessoa ficar tomando suco. Sabe por quê? O suco tem 3 cachos de uva espremida, mesmo que não tenha açúcar. Eu prefiro que você coma fruta, porque é muito açúcar que você está ingerindo ali. Você proíbe, Alex Alier? Não, mas não é a melhor bebida para você ficar tomando. As pessoas têm uma tara por suco, porque não aprenderam a comer proteína. Bom dia, doutor. A OMS não recomenda 70 gramas de carne por dia. Por quê? Eu acho que você está falando de alguns institutos que começaram a falar que carne vermelha, ela deve ser limitada. Isso acontece exatamente porque não fez análise do ensaio clínico randomizado e da meta-análise. Então, quando você pega institutos falando em formação A, B ou C, ele não sabe a realidade desse paciente, de você. Então, não siga a orientação de institutos, siga a orientação do seu nutricionista, que conhece a sua realidade e o seu caminho. Algumas pessoas falando de alguns profissionais, que falam muita besteira. Eu não vou nem falar o nome do profissional, mas o Paulo, aqui no TikTok, sem dúvida, fez o apontamento totalmente correto. Esse profissional fala uma besteira atrás da outra, não entende sobre nutrição, muito menos sobre câncer. Sucos artificiais fazem mal? O nome já fala, artificial, faz sim. Doutor, tenho 53 anos, estou perdendo muita massa muscular na perna. Precisa avaliar por que na perna. Tem que avaliar. Normalmente, quem perde músculo, perde no corpo inteiro e não só na perna. Comecei a assistir a live hoje, seja bem-vinda, Jô. Seja bem-vinda. Muito importante a presença de vocês. Quanto mais pessoas alcançam na remissão, mais perto de uma das minhas missões eu chego. Cuscuz com ovo, pode? Pode, é um prato regional, cultural. É uma das coisas que eu mais valorizo, é o prato regional e cultural. Camarão, pode? Pode, se você tiver um camarão de boa precedência, não vejo problema. Perdi muito peso durante a químio. Como recuperar? Comendo carne. As pessoas não comem carne e não recuperam peso. Minha vitamina B12 está baixíssima. O que suprir? Essa apresentação hoje é especial para você. Vou te dar cinco exemplos. Posso te dar até mais. Consuma carne de boi, consuma carne de frango, consuma ovo, consuma peixe e consuma porco. Esses cinco vão ajudar você a aumentar a B12. E se você não gostar de nenhum deles e gostar de um só, seja ovo, seja peixe, consuma porque ele vai melhorar a sua concentração de cianocobalamina, que é a vitamina B12 no sangue, essencial para construir novas células, essencial para melhorar a sua imunidade, essencial para você viver. Sem vitamina B12 a pessoa morre. É essencial para a vida, tá bom? Comecei a assistir a live hoje, gratidão. Seja bem-vinda, minha querida. Manda para os seus amigos, manda para o seu grupo de WhatsApp. Posso tomar café com açúcar ou é melhor adocio? É melhor nenhum dos dois. Quem acompanha a minha comunidade já sabe. Café sem açúcar. Se você está colocando açúcar ou você é viciado em doce ou seu café ruim, um dos dois. Meus pacientes, a minha comunidade, já aprendeu a tomar água. O pessoal fica com a garrafinha durante a live e já aprendeu a tomar açúcar. O que é melhor? Morrer apaulado ou queimado? Não tem melhor comer com açúcar ou adocio. Os dois são horríveis. Não precisa de açúcar para o café. Ah, eu não consigo tomar. Como é que vai vencer o câncer se nem o açúcar consegue tirar do café? Tem que tirar. Tem que aprender a fazer isso. Você indica polivitamínico? Não. O polivitamínico pode interferir na avaliação de CA19 e CA125. Que o médico usa esse marcador para dar dose de quimioterapia. E polivitamínico não é indicado para a saúde do paciente com câncer, de forma alguma. Eu indico esses polivitamínicos. Na consulta online, o senhor passa cardápio para ganho de massa e prevenção do câncer também. A maioria dos meus pacientes são pacientes com câncer. Mas eu tenho familiares desses pacientes que não têm câncer e passam também comigo com excelentes resultados. Aumento de massa muscular, praticam atividade física e academia. E a alimentação dele é preventiva para o câncer. Sem dúvida alguma. Faz parte do meu protocolo. Verdade, quem gosta de café toma sem açúcar. Exatamente. Você não gosta de café, você gosta de açúcar. Quem gosta de café toma sem açúcar. Eu não utilizo açúcar em nada. Tem algum problema? De forma alguma. Parabéns por você, meu querido. Por não usar açúcar em nada. Parabéns. Fico feliz aqui por você. Doutor, eu já tive câncer no colo de útero. Tive no pulmão. Fiz tratamento. Hoje tomo anastrozol. Excelente. Precisa de um acompanhamento nutricional. O anastrozol traz algumas situações delicadas para a sua saúde. E a gente precisa cuidar. Leveiro de cerveja. Ninguém precisa tomar leveiro de cerveja. Viu, pessoal? Não precisa. É uma mania que criaram lá atrás desnecessária. Como o Marco consulta, Alessandra? Olha, aqui no TikTok, depois que desligar o meu perfil, você vai ver que tem um telefonezinho vermelho e um símbolo de uma carta que é o e-mail. Você clica no telefone, vai aparecer o número do meu WhatsApp no seu celular e você manda uma mensagem para mim. E aí a gente se comunica. Normalmente, o que eu faço? Eu dedico alguns minutos do meu dia, sem cobrar nada para você, para me apresentar melhor, para você entender o seu caso e falar o que eu posso fazer para te ajudar. Tá bom? Doutor, posso comer tapioca com ovo? Pode. Não é proibido, não. Doutor, é errado tomar 10 mil de vitamina D? Meu endocrinologista passou para mim. Se ele passou, eu estou tranquilo. Se ele não tivesse passado, eu ia ficar preocupado. Porque aí pode interferir na função renal sua. Coenzima Q10 pode? Eu ensino o meu paciente a comer alimentos ricos em coenzima Q10. Isso eu faço especificamente no consultório. Quem toma comprimido de coenzima Q10 pode interferir na coagulação. A Mayo Clinic nos Estados Unidos que mostrou essa pesquisa. Não tome comprimido de coenzima Q10. A Amanda falando, quero marcar a consulta. É muito bem-vindo. Mandem o WhatsApp para mim. Se não conseguir, manda o direct. Vai ser muito bacana. Muito especial para mim cuidar de mais pessoas. Tenho estômago alto. O que pode ser? Conversa com o seu médico. Eu não sei. Não tem como eu falar sem ver você. Impossível. Doutor, o que causa dor muscular na quimioterapia? O que causa dor muscular? Efeito colateral da quimioterapia. Os alimentos podem ajudar nisso. Quer ver um exemplo de alimento que reduz dor muscular? Salmão e sardinha. São dois alimentos. Tem vários outros que eu passo no consultório. Mas dois já para ajudar você. Bom dia. Eu faço pão com farinha mais saudável. Eu não sei se a farinha sua é mais saudável que eu. As farinhas que eu indico para o meu paciente são saudáveis que eu consigo rastrear a qualidade dela. A sua eu não sei. E o foco não é a farinha. O foco é a quantidade de proteína que você come, como eu estou tentando trazer nessa live. A minha recomendou comer carne vermelha. Algumas pessoas, os profissionais indicam. Ah, tal profissional falou que eu comi carne vermelha só uma semana. Siga a orientação dele. Eu sempre falo, eu não dou canetada em orientação de colega. Ele sabe o seu nome, sabe a sua história e a sua realidade. Os meus pacientes, se quiserem comer carne vermelha todo dia, vão comer. E estão chegando à remissão. Então, não tem essa restrição não, mas eu respeito a conduta da colega. Ela é que sabe o melhor para você. Ale, duas proteínas... Eu não entendi a pergunta, a parte. Desculpa, a parte fez uma pergunta para mim, mas eu não entendi. O que causa dor muscular, eu respondi. O açúcar das frutas é suficiente porque eu não consumo açúcar. Nem é preciso comer açúcar, viu Maria? E é totalmente permitido o açúcar da fruta. Não tem problema. Não comendo fruta em excesso, né? Eu sempre passo a quantidade de açúcar e de fruta para o paciente consumir. Eu passo as doses. Isso é muito legal. Então, vamos lá. Deixa eu ver se tem mais uma questão aqui. Doutor, minha mãe morreu de câncer no colo de útero. Isso pode ser hereditário? Pode. Consulta seu médico para fazer uma avaliação com você. Infelizmente, pode ser hereditário. Vivo de remédio porque eu não tomo nenhum refluxo. Quem tem problema de refluxo, conversa com seu médico. Dá uma olhadinha no que está acontecendo. É muito importante isso. A adoçante é saudável? Nunca foi. As pessoas continuam com adoçante. Chiritol, Chiritol, Calmatina e Estévia. Nunca foi saudável. Bom dia. Já estou com mais de três semanas gripada. Faço tudo para ficar boa. E só piora. Era para você ter ido a um médico nos primeiros três dias que você estava gripada. Três semanas é tempo demais. Corre para o seu médico. É muito tempo com gripe. Alimentos para abrir apetite. As carnes, em especial os peixes, ajudam a abrir apetite. Porque ele tem vitamina B12. A B12 também faz isso. Então, o próprio alimento ajuda você a abrir apetite. Doutor, hoje é o primeiro dia que estou assistindo. Faço musculação, tenho 63 anos. Tomo creatina. É bom? Não. Eu não conheço o seu exame de sangue, a sua saúde. É bom você comer carne. Isso eu sei que é bom. Doutor, não gosto de nada doce. Parabéns. Doutor, os hormônios dados para o gado. Excelente. Esse hormônio, quando a gente faz análise da carne, do boi, por meio do Plano Nacional de Controla de Resíduos e Contaminantes, não tem hormônio. E, por sinal, animal que recebe hormônio, a carne dele fica tão dura que o consumidor não consegue comer. Já aconteceu isso. A gente sabe que tem fazendas e alguns lotes ali que a pessoa quer usar o hormônio. Só que ela fica intragável. A pessoa não consegue mastigar a carne. Então, não é uma prática comum no Brasil. Por conta do paladar do consumidor e por conta da análise científica que é realizada. Então, não tenha medo dos hormônios do gado. Tenha medo dos fitoesteroides que estão presentes na soja, que ajudam, provavelmente, a aumentar câncer de próstata e mama. Dos fitoesteroides que estão presentes, estrógenos, não esterógenos, perdoe. Fitoestrógenos que estão presentes na linhaça, que tem mais nele do que na soja. Esse você tem que ter receio de comer mesmo. Câncer coloretal é genético? Pode ser. Todos os cânceres podem ter o traço genético. Precisa avaliar. Precisa avaliar caso a caso. Caso a caso, a gente precisa avaliar. Bom dia, tem muito refluxo. Faço uso dos prazóis. Almeprazol e o monte de prazóis. Tenho que deixar de tomar. Você vai deixar no momento que você estiver sentindo bem. Conversa com o seu médico. Quantas frutas posso comer? Tenho diabetes. Tem que avaliar cada paciente. Não tem como falar a quantidade para vocês. Assim como o médico não tem como falar a dose de remédio. Não tem como falar a dose de alimentos que você vai comer. Alegria por acompanhar seu trabalho, suas lives. Que legal, Adri. Tudo bem, minha querida? Bom dia, doutor. Bom dia, assistência. Você faz trabalho esclarecedor e que nos enche de esperança. Que bom. Eu acho que Deus me deixou vivo aqui por isso. Para trazer esperança para vocês. Eu agradeço muito o carinho e a presença de vocês. Só tenho a agradecer. Você pulou a minha pergunta. Fiz cirurgia de câncer no intestino. Posso comer doce? Pode, mas não é o alimento que eu indico. Eu não proíbo o doce. Mas eu fico indicando ninguém para comer doce. Gratidão, doutor. Por todas as dicas. Estou bem. Breve marcarei consulta. As portas estão abertas. Missão do açúcar eliminada do café. Realizada. Que legal, Ana. Eu fiz um compromisso com as pessoas aqui para não consumirem açúcar no café. Não estou falando que é proibido no bolo, que é proibido em outras preparações. Mas no café tira. E a missão foi cumprida. O Arnaldo conseguiu. Parabéns, Arnaldo. Que legal, cara. Muito contente. Marli. Abacaxi é bom. Vou te dar uma dica bacana de abacaxi. Sabe aquela sensação que você fica pesado quando você come carne de boi? Eu costumo comer uma fatia de abacaxi fininha. Mais ou menos do tamanho do meu dedo. Um pouco mais fina. No final da refeição. Porque o abacaxi tem a bromelina. Que é uma substância que acelera a digestão da carne. Então, para quem tem essa sensação de empachamento por conta da carne. O abacaxi é uma excelente opção. É bom. Semente de abóbora. Se você gostar, pode consumir. A Elaine já faz parte dessa missão há anos. Faz anos que ela não toma café. Com açúcar. A linguiça de porco é classificada como embutido? Sim, é classificada como embutido. Uso açúcar de coco. Continua sendo açúcar, viu? É bastante frutosa. Aqui não tem aparelho para medir a frutosemia. Só a glicemia. Mas se fosse medir, você estaria com bastante frutosa no sangue. Ah, mas frutosa é ruim? Se você ficar colocando muito açúcar de coco, sim. Se você come da fruta, que tem uma quantidade pequena, não. Então, não é porque é açúcar de coco que pode comer arroto. Soja para menopausa? Não indico. Tem coisas muito melhores para menopausa do que a soja. Por sinal, soja tem 37 agrotóxicos. Vários deles associados ao câncer. A pessoa tem menopausa e vai ter o câncer em seguida? Não indico soja para as pessoas. Quem me acompanha já sabe disso. Café sem açúcar adoçante não dá. Dá sim. Você não nasceu tomando café nem usando açúcar adoçante. É questão de hábito. O paciente com câncer, esse é o menor dos desafios. Aí a pessoa fala, prefiro não tomar café. Porque você não gosta de café. Você gosta do doce. Seu paladar está doce. Por isso que você não consegue tomar café. Ou o seu café é muito ruim. Os meus pacientes, eu oriento em relação aos cafés. Que é o rastreio, a fazenda, a qualidade. E eu faço a indicação daquilo que ele vai comer. Por isso que ele não fica tarado por doce. As pessoas são taradas por doce. Porque não sabem comer proteína. Café sem açúcar tem um sabor único. Com açúcar, muito sabor. Exatamente. Exatamente. Pude comer molho de pimenta? Pode. Se você não tiver hemorróide ou gastrite, pode. Não tem problema. A quimioterapia para HER2 abaixa os hormônios? A quimioterapia tem a intenção de matar as células que se alimentam de hormônio. Especial a HER2. Então, é muito bem-vindo à quimioterapia. O que você acha da chia? Modismo e bobagem que as pessoas estão divulgando. Chia é bobagem. Piscilha é bobagem. Aveia é bobagem. Comer de fato mocotó. Pode? Pode. Aveia no café da manhã faz mal? Suzete, eu não indico a aveia, que é mais carboidrato, mas também não proíbe. A carne beneficia a memória? Sem dúvida. Todas as células dos neurônios são feitas de proteína. Eu preciso de proteína e B12. A B12 é essencial para a memória, é essencial para a saúde. Mesmo que a pessoa tenha predisposição ao Alzheimer, mesmo que tenha outro problema associado à saúde cerebral. Deus abençoe, doutor, nessa missão maravilhosa. Obrigado, Marina. Obrigado. Você já faz parte desse grupo em busca da remissão. Café solúvel? Pode? Eu só não indico café descafeinado, porque o processo de produção do descafeinado pode ter alguns contaminantes indesejados ali dentro. Mas pode também. Estou assistindo. A Kel comentando aqui que a Kel é paciente minha. Que legal, Kel. Está comprando café, está consumindo. Fico feliz, viu? Fico contente aqui pelas escolhas. A Marli falou, já tirei o açúcar. Que bacana. Quem me acompanha sabe que eu não fico sugerindo para comer açúcar. Não faço proibição, né? Eu ajusto a dose do meu paciente, mas não proíbo ele de fazer isso. E a live hoje é essa. Eu queria trazer para vocês um pouquinho mais sobre esses mitos da carne, sobre o consumo de carnes vermelhas, o consumo de peixe, o consumo de frango, de porco. Porque são essenciais para a saúde, são necessários para a saúde. Não faço sugestão de suplementação de magnésio. Tem muita gente me perguntando esses dias. Eu acho que tem algum influenciador digital falando de magnésio. Por isso que eu estou recebendo muita pergunta de magnésio. Porque eu ensino você onde tem magnésio. Castanha de caju, castanha do Pará, amendoim. Para você não ficar refém da farmácia, né? Não quero que você fique refém da farmácia. Para ficar comprando tudo que tem lá. Como tantas laranjas pela manhã. Faz bem? Não sei. Não conheço a sua alimentação. Dose eu não consigo falar para vocês. O médico não consegue falar dose de um paciente olhando para ele numa live. Eu não consigo falar dose de alimento olhando na live. Impossível. Não tem como. Seria ótimo, né? Imagina. Já ajudaria aqui centenas de pessoas. Mas não tem como. Então, maravilha. Esse era o conteúdo de hoje. Obrigado aqui pela participação de vocês. Tanto no Facebook, quanto no TikTok e no Instagram. Quem quiser marcar consulta, algumas pessoas me perguntaram. É só clicar no telefonezinho, no TikTok ou mandar um direct no Instagram. Que eu vou abrir um espaço na minha agenda durante o meu dia. Eu encaixo alguns minutinhos para falar com vocês. Algumas pessoas perguntando se eu tenho um livro de receitas. Tenho sim. Já está pronto. Tanto uma receita especial para ajudar na imunidade. Porque é uma receita com mais proteína. Você pode mandar para mim uma mensagem. E eu mando o link para você já comprar. É muito bem-vindo. Fique à vontade. Tá bom? Então, obrigado aqui pela presença. E até a próxima live. Até os nossos próximos contatos nas redes sociais. Tchau.